Então nutrição não é modinha, é ciência. Basta buscar a informação, ela está ali pra quem quiser ver. Foi-se o tempo em que se achava que nutrição era, que nutricionista era pra emagrecer? Foi-se o tempo, hoje a nutrição vive uma revolução. Não é mais isso, não é só isso. Eu digo mais, eu já trabalhei muito com emagrecimento. O que faz as pessoas realmente conseguirem chegar lá, não são esses objetivos estéticos. Elas até emagrecem, mas ele não é, e vem como bônus o emagrecimento. Porque desinflamou, porque mudou aqui, porque o objetivo não está só no que você vê no espelho. Mas como bônus vem o que você vê no espelho, isso é bom também, por que não? Então, autoestima, sentir-se bem, com o que você vê, isso também é bom. Mas às vezes isso é fraco pra te manter dentro do que você precisa fazer, pra de fato silenciar a sua autoimune. Por quê? Grandes promessas requerem grandes provas e grandes esforços, não é verdade? Então se você quer silenciar o sintoma da sua autoimune via nutrição, você vai precisar assumir o controle da sua vida, dizer chega, chega, eu não quero mais viver assim. Como você se vê daqui 3, 4, 5, 10 anos doente, numa cama, empilhando remédio em cima de remédio, indo em 500 especialistas diferentes e ninguém consegue te ajudar de verdade, porque te olham como um pedaço, como órgãos de forma separada e não como um indivíduo em que tudo está conectado.